Eu acho que pegou muito virada e eu tenho que bater daqui. Tem que bater para o diagonal. É verdade, você tem que... Não, não, não. Por fora do cone. E aí você vai em reto. Chaco amigo. Você vai vir aqui, reto aqui. Pá! Reto. Não é pancada. Pé, teta. Eu tenho que falar assim, desce o cacete na bola. Não é. Tem que chaco pronto aqui, ó, Zé. Já perdeu. Ela teve que você voltar e vir. Foi boa, mas não é jogo. Olha o acidente. Tira, escondei, tira, escondei, tira, escondei, tira, escondei. Pode mandar. Escondem aqui, ó. Perdi o tempo. Perdeu muito tempo. Perdi o tempo da bola. Pode descontar. Eu joguei ruim. Vou ler de falar lá, mas não com a mão que você tá apanhando. Já. Não é cravada. É peteca. Quando o cara tá aqui na peteca, você quer jogar lá no fundo dele. Tem precisão, não? Não, por fora. Boa. Joguei muito alta. Põe um jeito aí. Boa. Ah, chapadona, igual o saco. Baixinha. Isso, com o que for baixinha, você tem que acelerar. Passou ainda. Piorou tudo, tá? Ah, tá muito pior. Antes tava melhor. Era lá.